Signo de Capricórnio, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral. Muito prazer, me chamo Ana Paula. Teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Capricórnio. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, essa leitura pode ressoar com você diretamente ou até mesmo no formato espelho, refletindo as energias do teu ser de luz. Meus amores, discernimento é fundamental durante a interpretação dessa leitura, levando em conta que é uma leitura coletiva e podem haver alguns pontos nessa leitura que não estejam realmente batendo com o teu cenário atual. Se for assim, dá uma arrastadinha logo alguns minutinhos na frente e continua na leitura que com certeza você retomará a mensagem para você, Capricórnio. Convido você que gosta da minha leitura e que gostaria de uma consulta particular a clicar no link no primeiro comentário desse vídeo ou até mesmo o primeiro link da descrição desse vídeo para obter as informações sobre as consultas particulares sem limite de perguntas durante o tempo da consulta. Você que gosta da minha metodologia de leitura de tarô, sente o chamado para aprender a ler essa ferramenta maravilhosa de comunicação com a espiritualidade. Eu convido você a embarcar nessa jornada juntamente comigo, o curso de tarô que eu apresento para vocês. Ele é acesso vitalício e também ilimitado para que vocês possam sempre ter a informação à disposição em mãos. Meus amores, vamos começar agora nesse momento abrindo o nosso portal de luz e consciência. Em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz, Capricórnio, em nome do Pai e da Mãe da Fonte Divina, rogamos aos nossos mentores espirituais aqui presentes que revelem as energias do clã de Capricórnio com gratidão e luz. O que temos para Capricórnio, mentores? Hora de conversar com Capricórnio com gratidão e luz. Hora de fechar os olhos, Capricórnio, se concentrar na espiritualidade, se concentrar no momento de vocês. Vamos ver como estão as energias que tem para vocês agora. Vamos lá. Cartas na mesa, Capricórnio. Tenho o Arcano Maior do Mago, numerologia 1, as de copas. Numerologia 10, o Arcano Maior da Roda, 2 de copas, Capricórnio. Tenho o Arcano Maior da Lua, 3 de Ouros, A Alta Sacerdotisa, 10 de copas, Princesa de Espadas, 4 de Ouros, perdão, amor, 6 de Ouros, 7 de Espadas, 8 de Paus, 8 de Ouros, e Rainha de Copas. Capricórnio, numerologia 1, o novo ciclo iniciando na vida de vocês, o Arcano Maior do Mago. Amores, o Mago, ele é não só aquele que domina a magia, tá? Mas, principalmente, o Mago, ele é um arquétipo que ele possui todas as ferramentas para prosperar naquele momento, naquela fase. Na grande maioria dos decks, ele vem acompanhado de uma mesa com todas as ferramentas, de todos os elementos ali à disposição dele. Me mostra o amparo espiritual para Capricórnio nesse momento, as ferramentas espirituais chegando até vocês, para que vocês possam alcançar os objetivos de vocês e cumprirem a missão de vocês. Eu tenho, na energia do Arcano Maior da Roda, a Roda da Vida, ou a Roda da Fortuna, tomem como ressoar, a numerologia 10. A numerologia 10, meus amores, 10 é o número da perfeição, né? Fulano de tal é 10. Uau, chegou uma oportunidade que é 10. Nota 10. O 10, ele simboliza o número da perfeição. Porém, meus amores, a Roda é um momento enjoado para vocês. É bom porque a Roda da Fortuna é a Roda da Vida, ela simboliza uma renovação de ciclo, uma fase próspera. numerologia 10 é o número da prosperidade. Mas a Roda, ela é movimento. E esse movimento, para alguns de Capricórnio, pode parecer um pouquinho, um momento um pouquinho enjoado, Capricórnio. Por quê? Imagina que você saiu de onde você estava, você saiu lá daquela situação, imagina que é uma praia, você saiu daquela situação onde você estava, pegou teu barquinho rumo ao teu destino. E aí você está lá, enfrentando uma maré atrás de outra maré, uma onda atrás de outra onda, e indo e navegando em direção ao seu destino. Quando você olha para trás, você já não vê mais o ponto de partida, o ponto qual você saiu. Mas também você não consegue enxergar, não chega a compreender o seu destino, ou não consegue enxergar o seu local de destino, porque você está no meio dessa transição. A Roda, ela mostra esse movimento, tá, amores? Então, assim, ainda não foi definido, ainda não foi determinado, então você ainda não consegue enxergar o horizonte, não consegue enxergar o destino ponto final, e está passando por aquele momento enjoado, que é onda após onda, maré após maré. Nesse movimento, eu tenho o Arcano Maior da Lua. O Arcano Maior da Lua, meus amores, ele mostra Capricórnio mergulhando no profundo oceano das emoções. Então, é um movimento, você está no meio dessa maré, e ali no meio dessa maré, o caminho para você é mergulhar no profundo oceano das emoções. Tem muita conexão dessa leitura com o signo de câncer, e com o signo de leão, tá, amores? Porque tanto a Roda, simbolizando o signo de leão, quanto a Lua, simbolizando o signo de câncer, coloca vocês em uma conexão muito forte com esses dois signos, e também com o elemento água e o elemento fogo. Meus amores, é um momento que exige muita ponderação da parte de vocês, muito discernimento espiritual da parte de vocês, de compreender que vocês estão no caminho certo, de terem segurança de que vocês estão realmente no caminho certo, estão fazendo a coisa certa, mesmo que vocês ainda não estejam vendo o destino, vocês ainda não consigam enxergar o destino, logo ali. Então, é um momento de muita reflexão para Capricórnio. Dentro desse movimento todo, e dentro desse mergulho no profundo oceano das emoções, nós temos a presença da grande imperatriz, a grande sacerdotisa. A grande sacerdotisa, meus amores, ela é a conexão com os nossos ancestrais, com os nossos desencarnados, seja aqueles que você conheceu em vida, ou aqueles que você não teve o privilégio de conhecer. Mas são ancestrais desencarnados, ela traz consigo a luz de ancestrais desencarnados, e esses desencarnados, eles sinalizam aqui para você, eles são como a bússola dentro desse oceano das emoções. Essa presença espiritual é importante para vocês agora, e também é importante para vocês terem uma consciência dessa presença espiritual, justamente para que vocês possam buscar porças espirituais nos seus ancestrais, para você poder prosperar. Então, é um momento Capricórnio que você começa a receber muitos insights, muitas intuições, muitos sinais que você não está sozinho, que os seus ancestrais estão aí te acompanhando, te amparando, estão próximos a você. Capricórnio tem aqui também a princesa de espadas. Princesa de espadas, amores, ela é uma princesa criada no reino de gelo, que é o reino do elemento ar, pelo rei e pela rainha de espadas, e dentro desse reino, meus amores, é onde ocorrem os julgamentos de todos os outros reinos, de todas as outras cortes. O rei de espadas, ele é considerado juiz do tarô, a rainha de espadas é a juíza, também no tarô, e quando a gente tem um julgamento ali no reino de gelo, no reino de espadas, qual a rainha de espadas e o rei de espadas, eles não entram em um consenso, apesar dos dois serem embasados, na verdade, na justiça, pode haver aqui alguma discordância de opiniões. E quando existe uma discordância de opiniões entre rei de espadas, que é muito justo, e rainha de espadas também, que é muito justa, e eles não entram em um consenso, é chamada a princesinha de espadas. A princesinha de espadas, ela é uma princesa, amores, que ela foi criada isenta de qualquer afeto. Então, ela é uma criança que não ri, que nunca riu, que nunca brincou, que nunca recebeu afeto. Ela foi criada somente para ser racional e inteligente, porque ela foi criada pelo rei e pela rainha de espadas. É o propósito dela. Então, ela é uma criança extremamente alinhada com a honra e com a justiça. Eu vejo que Capricórnio, agora, nesse momento, busca, de forma inquestionável, esse tipo de valor. Ou esses tipos de valores. Honra, respeito, caráter, coragem, justiça, são valores fundamentais aqui para essa princesa de espadas. E o que acontece quando algo foge desses valores aqui? Ela corta, ela condena. Então, toda condenação que ela executa no reino é muito justa, é muito coerente, muito correta. Ninguém no reino de espadas ousa questionar as decisões da princesa de espadas. O que essa energia tem a ver com vocês agora, nesse momento? Vocês colocando aqui, no alinhamento de vocês, padrões e valores, quais vocês não abrem mão e que talvez tenham aberto mão algum dia, em algum momento, em alguma oportunidade, tenham se arrependido. Então, eu vejo o Capricórnio com a verdade e a justiça do lado dele. E eu vejo aqui que as decisões que vocês virão a tomar ou já estão tomando são realmente com base nesses princípios. Fundamental para vocês agora é o respeito por esses princípios, a preservação desses princípios. Rainha de Copas. Rainha de Copas é a rainha do reino do amor, o reino das águas. Já é uma energia de afeto, já é uma energia emocional. Rainha de Copas, ela é passional. Mas, principalmente, Rainha de Copas fala sobre autoestima. Autoestima. E eu não estou falando sobre vaidade, meus amores, porque hoje em dia é muito comum confundirmos vaidade, cuidados pessoais e vaidade, com autoestima. Autoestima, meus amores, ela é a consciência dos seus valores. Rainha de Copas, meus amores, ela ama como ninguém, porque ela se ama. O que ela ensina? Qual é o princípio da autoestima da Rainha de Copas? Ela tem domínio completo sobre as emoções, porque, antes de tudo, ela se ama. O amor próprio vem primeiro. E depois, o oferecimento emocional para o próximo. Então, ela oferece aquilo que tem de puro, de verdadeiro, de honesto, porque ela é regada desses valores de forma interior. Então, esses valores estão dentro dela. Ninguém tira. Ela consegue oferecer aquilo que ela transborda por dentro. Vejo que é o momento de vocês, de Capricórnio, se reestruturar, se reformar, se reformular emocionalmente. tem uma energia onde, Capricórnio, apesar de vir com um comportamento mais introspectivo, Capricórnio, começa aqui a trabalhar muito bem a parte da comunicação. O reino das águas, meus amores, além de ser o reino do amor, também é o reino da comunicação. Copas é comunicação. Então, eu vejo vocês trabalhando muito bem a comunicação, tirando aqui muito proveito positivo da comunicação, aproveitando muito bem a comunicação de vocês, o poder de persuasão através da comunicação, não só em relação à racionalidade, para vocês, que está muito em alta nessa energia da princesa de espadas, como também a comunicação que está muito em alta com a rainha de copas. necessidade de atenção em relação a mentiras, a cortar mentiras e cortar fofocas também, tá? A princesa de espadas, ela do lado sombra, ela corta mentiras e a rainha de copas, por ela ter um lado um pouco melodramático, que ela é muito passional, ela tem um lado um pouco melodramático, também mostra que o cuidado que vocês devem ter em relação a fofocas ou em relação ao drama alheio. Explico para vocês, uma pessoa aqui se aproveitando de fazer um drama ou assim, para poder explorar vocês de alguma maneira, então é o momento que vocês devem tomar o cuidado com pessoas melodramáticas que podem ser potenciais exploradores aqui das energias de vocês, momento importante de se atentarem a isso, tá? eu tenho a energia do as de copas, o início de um amor, então aqui para muitos de vocês, a pontinha da chama do amor nascendo no coração de vocês, as, numerologia um, fala sobre início, copas, fala sobre amor, então eu tenho uma energia assim, um romance que está lá na fase de prematuração, sabe? Está na fase de prematuração, talvez ainda não tenha materializado por completo, apesar que eu tenho dois de copas aqui mostrando que alguns de vocês já materializaram o encontro, mas também alguns de vocês aqui na energia do as de copas começam a sentir o amor verdadeiro, mas de uma forma mais lúcida, mais consciente e também mais presente, mais intensa. Na energia do dois de copas, para alguns de vocês eu vejo um encontro emocional. Dois de copas também na linha da cronologia simboliza encontro entre almas predestinadas, almas que já se comunicaram, que já tiveram contato, até mesmo relação em vidas passadas. O dois de copas, meus amores, é a união plena, são as peças que se encaixam aqui, tá? Dois de copas é uma energia muito forte para aqueles que estão se conectando agora, o desenvolvimento aqui de uma conexão que traz estabilidade para ambos e que é satisfatória para ambos. Me parece aqui realmente algo muito justo, sabe, a nível emocional, então entre o peso e a medida que os dois se entregam da mesma maneira e é uma energia muito bacana. Tem estado de plenitude através do dez de copas, felicidade plena, isso vem no desenvolvimento aqui dessa conexão, tá, amores? Essas são as energias emocionais. agora, no campo do trabalho, dos negócios, e veio bem separadinho aqui a leitura de vocês, o amor, bem organizadinho, no campo do trabalho, negócios, oportunidades e parcerias, eu vejo vocês aqui trabalhando muito bacana aqui a parte de solucionar problemas que estavam atrapalhando vocês a se desenvolverem da forma que vocês precisavam desenvolver no trabalho de vocês. Sabe, aqueles pequenos problemas que vão se acumulando, se acumulando, e aí, quando chega lá na frente, é justamente a trava da roda, sabe, o freio na roda, o pau na roda, é justamente aqueles pequenos probleminhas, aqueles pequenos acúmulos diários que são ignorados por nós e que vamos deixando passar, vamos deixando passar, e lá na frente vira um problema muito grande. Existe uma necessidade de atenção em relação a vocês não deixarem essas pequenas questões, ainda que pequenas, passarem aí muitos dias sem serem solucionados. A dedicação, a necessidade de se dedicar a resolver pequenos problemas, justamente os mais chatinhos, né, amores, de resolver, mas é muito necessário agora, nesse momento, vocês tomarem aí, terem um plano de ação para a solução desses pequenos probleminhas, tá, não deixando passar ou acumular mais lá para frente, porque pode ser extremamente prejudicial a vocês. Eu tenho a energia do 4 de ouros no campo dos negócios, o 4 de ouros, meus amores, pode ser aqui um investidor para aqueles que aguardam essa energia, pode ser a aproximação de um sócio ou de uma sociedade extremamente lucrativo para vocês, ou pode ser aqui um vínculo de trabalho, aqui, ou parceiro, colega de trabalho, estabelecido com base na confiança. 4 é o número da confiança, da credibilidade, 4 de ouros é o número da realização material. Então, eu vejo aqui um, vamos dizer assim, um leal e fiel colaborador dentro do campo dos negócios, não só se aproximando de vocês, como criando uma consistência na comunhão entre vocês, nessa interação entre vocês. Então, vocês criam consistência de uma... Eu vou espirrar, meus amores, estou com vontade de espirrar, daqui a pouquinho eu vou espirrar, eu estou sentindo que o espirro está quase chegando aqui, eu estou segurando, mas como eu não edito o vídeo, pode ser que eu dê uma espirradinha aqui, tá? Agora, vocês aqui criando consistência nessa... Nessa base, nessa estrutura que vocês formam juntos, mesmo quem é... Ah, Ana, eu trabalho no meio corporativo, eu não tenho sócio, eu não tenho parceiro e tudo mais, mas chega alguém aqui dentro do teu trabalho, alguém próximo ali que cria uma determinada consistência material com você e vocês conseguem realizar ou desenrolar muitas coisas juntos ou até mesmo a solução de alguns problemas que serão importantes para que vocês solucionem. Sete de espadas. Sete de espadas, meus amores, vocês devem tomar cuidado com prejuízos. esses prejuízos, eles estão justamente abaixo da nossa rainha de copas, o que me remete àquele alerta anterior da rainha de copas, alguém um pouco melodramático ou até mesmo com posicionamento de vitimismo tentando aqui tirar proveito ou podendo até mesmo causar algum tipo de prejuízo financeiro para vocês. uma verdade chega à luz aqui para clarificar o posicionamento desse indivíduo, tá? Então, os espirituais, eles mostram que apesar das intenções aqui dessa pessoa não ser das melhores em relação a você, uma pessoa que só pensa no... A rainha de copas do lado negro dela é esse, tá, amores? Às vezes, ela só pensa em si quando ela vem do lado sombra e aí aqui nessa sombra do sete de espadas que não é uma energia muito favorável eu vejo a libertação desse ser, desse indivíduo através de uma verdade sendo revelada para vocês. São energias presentes, então são energias que ocorrem nos próximos dias ou semanas a partir do momento que você assiste essa leitura apesar de ser uma leitura temporal. eu tenho a energia do oito de paus e a energia do oito de ouros. Amores, eu vejo vocês aqui extremamente motivados a iniciarem os estudos ou até mesmo ampliarem o conhecimento em uma área nova desconhecida para vocês. Então, eu vejo muitos aqui estimulados com muita vontade de conhecerem e realizarem e fazerem algo novo aqui, algo inédito ainda que vocês ainda não realizaram. Tem uma forte energia no campo favorável para vocês no campo dos estudos. Essa energia também veio para o signo de virgem, então se vocês tiverem uma conexão com o signo deem uma olhadinha lá que pode ser um complemento dessa leitura para muitos de vocês. Eu vejo muito favorável para vocês não só a parte dos estudos como também você que se preparou para uma prova, para um concurso, essa energia está muito favorável para esse momento. Você que fez uma especialização, está um pouco perdido, não sabe como atuar, os caminhos começam a se abrir, você começa a finalmente poder trabalhar na área onde você, porque aqui eu vejo essa energia, tá, Mônica? Alguns aqui meio que afastados da área que você se preparou, que você estudou e agora vocês se conectando muito com essa energia. A energia do oito de paus fala sobre o arquétipo da velocidade, o acelerador do tempo. Muitos de vocês aqui precisarão fazer uma escolha ou tomar uma decisão, principalmente realizar um corte, porque eu tenho princesa de espadas, de uma forma muito rápida e cirúrgica. então, existe um corte aqui a ser realizado, pode ser nessa energia do prejuízo, do sete de espadas, que vocês venham a realizar de uma forma muito concisa, eficiente e rápida. Essas energias, elas são energias que não demoram a acontecer, estão muito conectadas na cronologia de vocês no momento presente. eu tenho a sequência dos números seis, sete e oito. Aconselho vocês como um complemento dessa leitura a fazerem uma pesquisa no Google anjo número seis, sete e oito, ou significado do anjo número seis, sete e oito. Meus amores, os anjos são numéricos, mas o importante é que vocês coloquem anjo, o significado do anjo. Não procurem saber o que quer dizer o número seis, sete e oito. É diferente a mensagem, o que quer dizer o número seis, sete e oito de mensagem do anjo seis, sete e oito. Servirá para vocês como um complemento dessa leitura. A energia principal de vocês, capricornianos, é a energia da roda. Então, assim, vocês terem compreensão que muitos ainda não chegaram lá no destino, no lugar final, mas que vocês estão a caminho e a certeza que vocês estão no caminho certo, no caminho correto. Meus amores, se você gostou dessa leitura, eu convido vocês para as consultas particulares, como já disse anteriormente, sem limite de perguntas, e você que sente o chamado, venha para o meu curso de tarot, acesso vitalício e ilimitado às informações que estão disponíveis na plataforma. Você que precisa de orações no final de cada dia, eu tenho uma oração para acolhê-los com todo o carinho do mundo, é só deixarem os pedidos de orações nos comentários, pode ser nome ou sigla do nome. Vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, Capricórnio, namastê, beijo grande no coração de vocês e até a nossa próxima previsão. Obrigado.